Até o final de 1992, estima-se que o Berlândia chegue a 50 mil vagas escolares na rede municipal de ensino. O desafio desenha um horizonte ainda maior, quando a carência na rede estadual torna-se gritante pelo atraso de projetos prometidos. Mas e o ensino superior? Repensar o Berlândia sem repensar a educação deixa um hiato sem precedentes. O ensino em Berlândia, dividido em escolas municipais, estaduais e particulares para o primeiro e segundo graus, tem o apoio da formação do professor em duas instituições de ensino federal e superior. Um total de 148 escolas para um universo de 97 mil alunos, incluindo a gama de ensino profissionalizante. Aplica-se aqui, religiosamente, os 25% do orçamento municipal na educação. Um programa que abre um leque de atendimento médico, odontológico, oftalmológico e mesmo assim ainda há carências. Se há uma atenção especial para a estruturação adequada ao ensino municipal, no ensino público estadual, a situação se diverge. Hoje nós temos 67 escolas, estaduais apenas, e temos 18 escolas de segundo grau. Isso nem em Belo Horizonte não existe, 18 escolas de segundo grau, no caso, escolas estaduais. Nós teríamos que, prevendo para atender a demanda hoje, já existente em Berlândia, satisfatoriamente, atender essa demanda satisfatória para o ano de 92, nós teríamos que construir 140 salas de aula para o ensino, que é o ensino fundamental, de primeira a oitava série e segundo grau. Então, isso para atender o que é exigido. Para uma previsão a longo prazo, essa previsão deve ser feita, sequenciada, na medida do aumento da demanda da população. Hoje nós temos aí que, se a cidade estivesse com o total de escolas necessárias para atender hoje a demanda existente, nós poderíamos programar que poderia, talvez, fazer aí uma média de 100 salas de aula por ano para atender essa demanda até daqui a 10 anos. A senhora admite que a Universidade Federal de Berlândia, com toda a sua estrutura, foi um aspecto principal de atração migratória? Em parte, sim. É claro que a migração que a universidade atrai é uma migração altamente positiva, é a migração da cultura, a migração do conhecimento, a migração de pesquisadores que vem se organizar e se agrupar na universidade para desenvolver conhecimento e contribuir positivamente para o desenvolvimento da sociedade. E a política educacional não está apenas em construir espaço físico. É preciso de preocupar que a qualidade hoje, que está sempre sendo muito cobrada da escola, ela tem que ser cobrada da escola em todos os níveis, porque hoje a qualidade para o ensino de primeira a quarta série, ele está vinculado à qualidade do professor, da sua formação profissional. Então, nós precisamos de preocupar, em primeiro lugar, com a formação do profissional. A universidade não funciona sem alunos, evidentemente, os seus estudantes têm origem no processo de formação de primeiro e segundo graus. Além disso, um fator fundamental que a universidade desenvolve é exatamente aquela questão da formação de professores. E esses professores são formados exatamente para atenderem os alunos e as necessidades de ensino de primeiro e segundo graus. Não se pode pensar que existe uma separação do ensino superior, ensino de primeiro grau e ensino de segundo grau. O sistema tem que ser tratado de forma integrada e sistêmica. Não existe educação de qualidade, não existe uma formação da cidadania de um povo sem um sistema de educação básica universalizado. Belândia peca nesse sentido, reitor? No que eu tenho informação, não. A nossa cidade, o nível de oferecimento de vagas no primeiro e segundo grau, na escola de ensino básico e ensino de segundo grau, ao que eu estou informado, atende, está atendendo. E existe um processo de investimento muito forte nesta área.